Alexandre XRE300 agora com a Kawasaki Vs650 Tourer Moto ótima para passeio e viagens Estamos saindo aqui de Maragogi, Alagoas Nosso passeio de fim de semana Vamos passar por trânsito urbano aqui no litoral sul Isso é o bom de você acordar cedo Você consegue aproveitar mais o dia Se você saísse de 10 horas de casa Você não ia aproveitar isso São 10h42 Já rodei hoje 150km Saímos de Camaragibe, São Lourenço, Recife, Jaboatão Camo de Santo Agostinho, Ipojuca, Serinhaém, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Maragogi Dois estados, Pernambuco e Alagoas Muito bom, galera Vem por aqui Olha que rio massa Adorei Melhor do que ir pela BR-101 Que você só vê Não vê tanta coisa boa feita aqui E o bom mesmo é Diversificar E vamos curtindo Conhecendo novas estradas Novos lugares E curtindo a moto É Uau Tá sincronizado com o relógio da moto Então vamos lá O problema é que se eu esquecer de Tá num lugar muito bacana aqui Muito bonito Se eu esquecer de desligar A câmera Aí vai ficar um vídeo de 20 minutos A gente tá passando aqui No paraíso, viu Praia deserta ali Acho que é particular Não sei Não sei Se eu esquecer de desligar Não sei Vamos lá. Você está na dúvida se compra a Vestes ou não? Mas a moto é muito boa, viu? Vamos afastar aqui para dar espaço. Ajeitar uma colisão com o cavalo. A pessoa de bike por aqui. Você ir na cada praia pela areia, show de bola. Vamos lá. 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 Tem que avisar, né? Porque o pessoal ali, acho que nem tem habilitação. Não vai esperar deles a melhor conduta sobre uma moto Maragogi Rio Salgado Cara, nós estamos num paraíso Olha, já Paratinga, Long Resort Lounge Lounge Salve aí para o professor Vinícius Agora ele está com uma Vest 650 Tour E aí Vinícius? Conta a tua história Olha, eu olho de lado e quando eu olho para frente lá vem um cara na contramão Tem um lugarzinho massa por aqui Acho que já deu 10 minutos, né? Finalizar esse vídeo aqui E nos vemos amanhã no próximo vídeo Valeu Fui